O que é importante é que o povo tem que morar. Portugal tem problemas com o Manal, mas o jogo em Portugal não é motivo. A gente vai vencer e a gente vai continuar Treino sem talento Não é o Cristiano Ronaldo Não é o jogo Cristiano Ronaldo é um exemplo Não é? Não é? A gente vai ver o que vai para Portugal A banda de Deus A minha espera Portugal semanal Semana 2-0 A gente tem esperança A gente vai ter que estar Enquanto a gente vai ter que estar Enquanto a gente vai ter que estar E esse jogo é um jogo A semana que a gente vai ter A Alemanha E A gente vai ter que estar Treino A gente vai ter que estar Tati A gente vai ter que estar Temos que estar Temos que estar Temos que estar Temos que estar New,ุ, Estamos no lento Eu as Adriano Temos que permanecam Para Portugal Vamosener Paraná 10 meses E 12 meses Está Em 11 meses Peace Com των Com O que é isso? mas que agora o problema com a propósito de um o 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